Todos nós teremos um momento em que vamos precisar nos retrair, ficar apenas consigo mesmo, pensar em novas ideias, absorver novas informações e usar esse conhecimento somente com a sua solitude. Todos nós, para curarmos feridas ou responder dúvidas, precisaremos nos isolar, não totalmente, mas a ponto de prestar mais atenção em nossa individualidade do que nos outros. Enfim, a questão é, há muitos casos em que a pessoa, mesmo estando sozinha, não tem a mínima ideia do que fazer. E é por essa razão que faço esse vídeo, para ajudar você, caso esteja nessa situação. Caso esteja aí sozinho, sem ninguém, sem saber em quem confiar, e mesmo assim não tem a mínima ideia de como começar esse percurso. Bom, a primeira coisa é lutar contra a falta de vontade. Você, provavelmente, além de estar só, está desanimado ou procrastinando. Logo, muitas das suas tarefas básicas não são feitas. Talvez o seu quarto está desarrumado, os seus estudos estão atrasados, a louça está acumulando, a sua casa está suja em si, e as suas pequenas responsabilidades sendo adiadas toda hora. Sendo assim, faça o básico. Se você ainda não tem uma direção, que pelo menos cumpra o que é simples, limpe o seu quarto, cuide da sua higiene, lave a louça e assim por diante. Afinal, mesmo que não saiba o que plantar, a terra precisa estar fértil, não é mesmo? Então, se estiver sem direção, organize a si mesmo e ao seu redor. Agora, cumpra essas tarefas simples, porque tarefas básicas como essas do nosso dia a dia, você faz em poucos minutos. E será assim que começará aos poucos a avançar. Enfim, depois que começar o seu caminho com o básico, será essencial fazer mais uma coisa para que ache a sua direção. Investigar a si mesmo. Até porque, será o seu potencial que criará o seu diferencial. Mas qual é o seu potencial? O que você é capaz de fazer? O que gosta? O que te chama a atenção? Quais são as coisas que te geram interesse? É necessário saber tudo isso sobre ti. Pois quem entende a si mesmo tem também facilidade para entender o mundo. Portanto, diariamente, escreva listas e faça as anotações sobre quem você é. E comece a estudar sobre isso. Comece a estudar sobre você. Sobre o que sente. Sobre o que pensa. Sobre o que de fato é. Pois perceberá que diante desse estudo, diante dessa análise, a sua autoconfiança aumentará. E a sua compreensão própria será estimulada a ponto de você enxergar com mais clareza o seu potencial. Enfim, essas duas dicas não vão solucionar completamente as suas dúvidas e problemas. Mas serão elas que darão início ao que você é. Então, vamos lá. Então, vamos lá.